Vou fazer um vídeo aqui por enquanto, só pra você ter ideia que ela tá aqui E como você é cagão, vou te ensinar as duas maneiras, tá? Você pode ir tranquilo aqui, ó, ela tá de boa Ó, a cara tá aqui, a dela, tá vendo? Não tem problema nenhum, ó Entende? Ó, você não vai poder entrar na cara dela aqui, ó Você vai vir por trás, ó, tá vendo? Por trás, você pegou aqui, já era, cara, ó Entendeu? Não tem problema nenhum, bicho, nenhum Tá? Ah, pô, eu tenho medo Aí, ó, tipo que eu falo do gancho No gancho, você vai pegar e fazer isso aqui, ó Pegou, fez isso aqui, ó, daí você pega aqui, ó Pra ela não poder virar com você Ah, você pegou aqui, nego, ó Já era, entendeu? Ficou de boa